Olá, tudo bem? Eu me chamo Ivonete Tartori de Jesus, estudante em licenciatura em pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, o NEB Campus 15, que se situa na cidade de Valença. Em minha equipe, que é formada pelos seguintes componentes, Gerlane Brito Cardoso, Ariana da Silva Amparo, Miri Santos Santos, Jamile Silva de Oliveira, fazemos parte do componente curricular Educação Inclusiva, que é exercida pela docente Nicoleta Matos. Vamos abordar o tema A Produção Social da Identidade e da Diferença, do autor Tomás Tadeu da Silva, onde ele traz vários subtemas no qual iremos falar da identidade e da diferença, aquilo que é e aquilo que não é, que é um assunto bastante pertinente do nosso discurso de ano. Identidade e da Diferença. Então, nós vamos dialogar hoje um pouco sobre esse texto de Tomás Tadeu da Silva e nós vamos ver um pouco sobre a identidade e a diferença em relação ao que ela é e o que não é. Bom, a identidade é aquilo que eu sou e a diferença é aquilo que o outro é. Como é que nós conseguimos construir essa identidade que está muito ligada ao grupo em que nós pertencemos? Nós construímos essa identidade a partir da nossa bagagem, da nossa experiência de vida. Então, todas as nossas experiências constroem a nossa singularidade que nos identifica. Tomás Tadeu da Silva aponta a identidade como aquilo que sou. Eu sou brasileira, eu sou estudante, eu sou mulher. É uma característica autocontida, aquilo que está em mim, aquilo que pode ser visível. É autossuficiente, ou seja, uma característica independente. Quando nós falamos sobre a diferença, de acordo com Tomás Tadeu da Silva, a diferença é concebida como uma entidade independente. Em oposição à identidade, a diferença é aquilo que o outro é. Ela é italiana, ela é velha, ela é mulher. A diferença também, ela traz características internas, profundas. É a maneira como se aprende, é a maneira como se sente, é a maneira como se vive. Isso que nos torna diferentes. Nós temos uma afirmação aqui. Sou brasileiro, né? Essa afirmação, na verdade, é parte de uma intensa cadeia de negações, de expressões negativas de identidade e de diferença. Então, quando eu falo sou brasileiro, eu já estou querendo dizer que eu não sou italiana, que eu não sou chinesa, que eu não sou japonesa, e assim por diante. A negação, quando eu falo aqui, é uma cadeia, é uma parte intensa, é uma cadeia de negações. Então, são todas essas negações do que o outro é e que eu não sou. O que não se pode acontecer no meio educacional, na educação? Por exemplo, na escola. Quando uma única identidade, ou dentro da sociedade, é valorizada, estimula a discriminação, a descriminalização, a exclusão, o preconceito, o racismo. Então, não existe apenas uma identidade. E nenhuma identidade apenas pode ser valorizada. O Tomás Tadeu da Silva, ele já define que a diferença, tal como a identidade simplesmente existe, já é um pressuposto, simplesmente existe. Ele traz isso, dando ênfase a esse discurso do processo da produção da identidade e da diferença, onde ele deixa claro ainda que, assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade, nesse contexto social. Porque elas estão tão arraigadas em si, e tão dependentes em si, que traz a sociedade que não pode ser apenas reduzido, que eu, na minha identidade, preciso simplesmente tolerar a outra identidade por ser diferente. Eu preciso encontrar, não apenas o respeito, não apenas a tolerância. É necessário que se encontre a necessidade de que tem que se haver a convivência pelo fato de ser diferente, pelo fato de ser diverso, de não ser apenas uma especificidade, de não ser apenas a minha identidade, não ser apenas, seguindo o exemplo já citado, o eu, identidade brasileiro. Porque a partir do momento que existe a identidade eu brasileiro, existe o eu não sou argentino, eu não sou coreano. Então, onde fica esse limite do não ser, é que se deve haver também a tolerância, deve haver também a necessidade de se experimentar a instância de que não é fixa, mas que ambos são inseparáveis dentro do contexto social, e que é necessário que se respeite, que se alimente, inclusive, os questionamentos, as problemáticas apresentadas dentro da sociedade diante da identidade que não deve ser modificada, e também da diferença que também deve ser respeitada. Na sequência, temos um vídeo onde nele iremos compreender de forma mais lúdica as questões dessa produção social, da identidade e da diferença. O que será a identidade? Quem eu sou em relação aos outros? Quem são os outros em relação a mim? O que o meu entorno interfere em mim? O que eu absorvo das pessoas à minha volta? O que eu recebo que forma a minha identidade? Eu Mundo Você Cultura Língua Amor Paz Impaciência Costumes Família Ordem Ordem Controle Postura Educação Posso ser aquilo que sou, mas não completamente. Sempre quero agir diferente, me vestir diferente, ser diferente. Mas a sociedade impõe que eu faça parte do seu padrão, assim como numa entrevista de emprego, todos lá vestidos iguaizinhos, com roupa social, e eu me vendo a ser obrigada a fazer parte deste padrão. E assim vou sendo o que quero, mas o que não quero também, o diferente, mas o igual, o idealista, mas o real. A identidade se constrói com a vida, vida dentro de mim, vida fora de mim, o meio onde eu vivo. A língua que eu falo, a cultura em que eu estou mergulhado, a nação em que eu batalho. Tudo vem pra dentro de mim, informações, acontecimentos, situações, e eu me imagino, me construo, encontro minha liberdade, encontro minha identidade. Legenda Adriana Zanotto